Olá, bom dia pessoal, bom dia povo, inscrito aí no canal Zé Jaime, estamos aqui hoje no Parque da Laoa, neste dia 5 do 4 de 2023, vamos iniciar aí, já estão iniciando a peça Aria aqui na Laoa, a peça Aria é iniciada todos os anos na Semana Santa. Essa peça Aria, gente, era para ter sido feita domingo, mais uma morte saudoso, ex-deputado saudoso Fernandes, a peça Aria ficou arreada para hoje. Então vamos iniciar aí o nosso vídeo da peça Aria. Não saia da telinha, continue Zé Jaime, deixe muito like aí, muito comentário, fala de onde é, para poder mandar um abraço aí para vocês, para toda a família, de onde estiver assistindo, de qualquer parte do país. Muito obrigado, não saia da telinha. E aí pessoal, estamos entrando aí, está cheio de gente aí, gente. O povo não pode orar na rádio, vamos lembrar, tem que ser lá na passarela. E os peixes, uma zoada dá tudo bem, os peixes acham que não vai dar muito peixe, porque o peixe tem medo. Então vamos lá, gente. Opa, meu amigo Gerardo, vai peçar não, não? Vai? Não, brincando, vou trabalhar hoje. Trabalhar, e o peixe vamos, o peixe vamos comprar ali, enchar a do peixe mesmo. Então, gente, muito obrigado. Olha, ela está rodeada aqui, gente. Pessoal aqui todo, vamos ver, vai pegar o primeiro peixe. Vou filmar, e olha como está do jeito aqui, gente, até não tem muita gente. Até porque é o dia da semana, né, fosse domingo, ia ter mais gente. Mas o peixe está aí, gente, ó, só jogar o anzol aí. Ai, não pode pegar aqui, não. Ai, não pode, e o peixe é experiente. Vem pra cá. Mas, rapaz, olha aí, pessoal, os pato, é isso aí, gente, muita gente aí, gente. E, gente, eu quero avisar pra vocês, eu estou filmando, e nós estamos aí. Oi, Zé de Jaime. Oi, tudo bem? Tudo bom, Zé de Jaime. E ninguém tem direito de imagem fora de asa. Quem não gostar, só virar o rosto um pouquinho, né? Zé de Jaime vai filmar tudo. Quem tiver problema, hoje pode ser preso. É isso aí, beleza? Então, é Regiã, é Regi, Regi ou Regiane? Regis e Regiânio, é. Regiânio Teixeira de Arvalho, filho do nosso amigo João Arretão e da nossa amiga Arminha, é? É, Carminha. Arminha, é, e eu vou chamar você de Lele agora. É, é a mais conhecida, e conheci sua irmã. Rayane. Rayane. Ô, rapaz, nome bonita, Rayane. Eu tenho uma, a tua neta é Rayane. É? Pois é, moro em São Paulo. Um abraço aí, né? Um abraço, viu, pra você. Oi, João. Ô, Regiânio, as coisas estão melhorando, viu? Estão encontrando sua família. E é isso aí. É, o meu nome deles mesmo? Regis e Regiane. Regis e Regiane são gêmeos. É. Tem a Gildene. Rildene. Rildene. Trabalha no Audisson. E a nossa amiga Rayane. Tem mais irmão? Não, só são nós quatro mesmo. Vocês quatro. Então, o nosso amigo João Arretão, filho do saudoso Geraldo Arretão. E a Arminha já é de outra família, né? Exato. Exato. Dois Rufino. Filha de Antônio Rufino, lá de Oronel João Pessoa. Exatamente. Então, muito obrigado pessoal, beleza? Eu já falei, ele não quiser ser filmado, vira o rosto. E nós estamos em praça pública. Não em praça, mas já em ponto. Se der peixe do tanto que tem gente aí, vai nascer, mas na Santa vai ter muito peixe. Tá? E o nosso amigo, o gestor da cidade. Reservatório para o nosso município. Exato, Jai. Passa entre a gente com esse rapaz aqui, ó. Tem gosto de São Paulo agora. São Paulo. Esse vermelho aqui. Não, ele não gosta não. Naquela reguinha aí. 40 em 5. Se chama tremenda. É. Já dá um sereno. Lá do Jacó lá. Já com uns 2 metros lá. Um já está dizendo que já passou um barril. Um metro aí. Não está perto, né? Ele vai até dar uma passadazinha lá. Então, todos os reservatórios do município de São Miguel estão com bastante alta. São Paulo. E as previsões são muito boas. Bicho novo, né? Nosso amigo, a gente é do... Domingo Célio, gestor da cidade. Célio Gonçalves Heróis. Está dando o depoimento dele diretamente para a rádio, né? Isso. Isso aí. Então, gente. Essa peça, ali eu vim anunciando. Era domingo, mas devido a morte do ex-saldoso deputado estadual. Raimundo Fernando. Meu compadre Raimundo não aconteceu, mas hoje está acontecendo. E nosso amigo Célio, ele está no meio do povo. Onde tiver gente, ele está no meio. Está para a pescaria? Tudo bom, meu querido amigo? Verdade. Você podia estar em Natal, podia estar no outro canto, mas você está e presente ao povo. Eu acho bom, Zade Jai, meus nossos ouvintes aí, nossas pessoas, nossas pernautas aí. Quer dizer a você que eu acho bom é junto com o povo. Eu acho bom é sentir o calor do povo. É. Participar onde eu estou, arrodeado de gente. Então, não tem momento melhor, maravilhoso, do que a gente está aqui na lagoa hoje. É, junto com esses pescadores que gostam de pegar aquele peixinho da Semana Santa. A gente está abriu hoje aqui. É, junto com o meu coordenador aqui, Matheus. O coordenador Matheus, coordenador do Cultura. A gente ia abrir até uma hora da tarde, mas a gente combinou. Vamos deixar até quatro horas da tarde. Tem para pegar bastante peixe. Isso aí. É, para poder as pessoas ter sua ceiazinha, não é verdade? É. E desejando aqui boa sorte a todos os pescadores que vieram aqui. Isso aqui é bom, isso aqui é bonito. E a lagoa cheia, cheia sangrando com bastante água. Então, Zé de Jai, quero dizer ao nosso povo, as pessoas que vão nos assistir, que venham para a lagoa, ver como está bonito. Você está falando para sete mil pessoas já. E o canal Zé de Jai, nos três analta aí. Vamos aí. Então, para mim é um prazer. Isso aqui é melhor você comprar, porque é vinte e dois reais o hilo. E é dado, não é? Agora só tem direito de passar, se o nosso amigo liberar, que é o gestor da cidade. Veja a palavra, Matheus. Exatamente. Bom dia, prefeito. Bom dia a todos que nos acompanham. Exatamente. Esse é um evento que já está se tornando tradição em São Miguel durante a Semana Santa. É a pescaria na lagoa. Então, a gente está querendo transformar isso num festival, porque é uma festa, né? É uma festa. Realmente é uma festa. É uma festa. A festa do pescador nessa Semana Santa. Então, é um dia bonito, um dia maravilhoso. É o dia da partida. Então, você que está em casa, se não quiser vir pescar, mas traga sua família para o Parque da Laguna, para esse local de lazer, de cultura e de turismo na nossa cidade. É isso aí. Eu vou avisar também para o povo, ter muito cuidado, não ficar por trás dos pescadores, porque a gente, quando vai... A pessoa, na ansiedade, o peixe, quando vai rebolar uma vara, pode ter a gente. Ano passado, tem a cabeça de uma mulher. Não foi da traíra, não, viu? Então, está aqui o nosso amigo aqui também. E é isso aí, gente. Essa foi a palavra do secretário de cultura e da cidade de São Miguel. E nosso amigo gestor Célio Onsalve, heróis. E é uma pessoa que está no meio do povo. Nosso amigo também acabou de chutar. E Geraldo é dos barros. Geraldo é barro. Geraldo é barro. Nós todos somos barro. E para o barro vamos voltar. E para melhorar, não sei se foi... Você mandou botar uma santa ali, Nossa Senhora Aparecida. Aí eu quando chego lá de Nossa Senhora Aparecida, gente. Eu quero dizer, ela apareceu no Rio Paraíba no ano de 1717. Foi arranjar, foi três pescadores. Então, por esse motivo, Célio Oh Oh. Ela ia na beira da... É onde tem água. Aí eu digo, Aparecida é a mãe do pescador. É a mãe do salvador. É a mãe de todos nós. Gente, eu pedi a vocês todos. Eu sou o Matuto. Mas o Matuto da Roça, mas o Matuto Inteligente. É um canal Matuto. Mas o canal só fala a realidade. Não mente, nem tem nada inventado. Tudo é feito na hora. E eu não combinei nada com o Célio, mas eu encontrei com ele. E ele deixou as suas palavras para todo o povo que acompanha ele. Se Deus quiser, por oito anos. Se Deus quiser, vamos aí. Se Deus quiser. Então, Célio, muito obrigado para mim. Foi um prazer. Vamos aí. Gente, o pessoal está tudo uma vara na... Nem diz o outro. Vamos ver a pegada do peixe. Eu vou dar uma filmada aí para eu ver. Levantar um peixe aí. Muita gente, etc. Isso aqui vai se tornar uma tradição aí. No parque da Laoa de São Miel. No Rio Grande do Norte. Era mandar um grande abraço. A Reijano Teixeira de Arvalho. Filha de João Carretão. Ao Reij. A Rayane. Eu encontrei ela ali. Toda a família Arvalho. Justamente a minha família, né? Sou tatara-neto. O fundador da cidade. Manuel José de Arvalho. E... Isso aqui foi... Ele chegou... No ano 1750. Dia 29 de setembro, João. Então, ele chegou na Estalaoa. E ali... 10 e 3. Não sei se dá para ver. E hoje é festa. Festa em São Miguel. Festa do pecador. Pessoal, não estou vendo sair peixe ainda. Mas, com certeza, vamos filmar. Nosso amigo, o Abriel Leite de Heróis. Pediu para eu gravar aqui também. Justamente ele é... Escrita aí no canal do Youtube. Zé do Jaime. E... Era o rei aí. Uma perrada de peixe. Era uma subida de um peixe aí, gente. Todo pessoal. Meu amigo... O... Gonçalo. Opa, tudo bem? Ô, meu amigo... É o Barro. Como é? As coisas. Tudo bem? Beleza? Isso aqui é uma pessoa que é escrita no canal Zé do Jaime. Assista os vídeos. Exatamente. Gente... Muita chuva, né? É. Muito bom isso aí, gente. Tu já viu? É. Opa. O pavão hoje não está com a saia levantada. Sim. Opa. Beleza. E aí, gente. Era muito like nesse vídeo da peçaria hoje. Mas não foi um cagamante, olha. Isso acontece de ano em ano, gente. Ora, eu acho que esse ano não dá muito, não. Porque a rua está cheia. Então, o peixe está lá pro fundo da... Uma zoada do povo. Uma zoada do povo. E a mais é do Zé do Jaime. Zé do Jaime zoa a mais de todo mundo aqui. Então, beleza. Muito obrigado. Valeu, padre. E aí, sábado, vai ter a fé. Nós estamos lá, né? Exatamente. Deus quiser. Um abraço ao Damião, Oliveira, nosso amigo Antônio Barro, lá em Mapuá, é? É, lá na... Ia Grande. É. Ia Grande, Zé Finha Barro. É... Chico de Zé Fa. Chico de Zé Fa duas vezes. E a mãe dele era Zé Fa e Azato Zé. Exatamente. É isso aí, pessoal. Então, gente. Vamos filmar aí todo mundo. E pode ser visto. Já está na rua, não tem problema. Pode ser visto. Tudo bem? Beleza? Olá, meu amigo. Ainda bem que você tem um amarão, gente. Rapaz. Um amarão é feixe bom. Amarão, oi. É bom, viu? Beleza. É isso aí, meu amigo. É um artãozinho do YouTube Zé de Jaime para ser visto nessa peçaria para não se esquecer desse evento. É... Só para o Zé de Jaime que ele tem, viu? E se inscrever não é não. É o artão e se inscrever. É todo mundo com a vara na... Hoje tem que botar a vara para molhar. Todo mundo com o anzol na boca. Todo mundo... Hoje tem que ter cuidado também é... É um anzol usado na abeça ou na orelha. Esse pé... É... Ano passado não sei se você estava... E eu vi uma cena aí do anzol aí... A abeça da mulher. Pois é, pessoal. Hoje eu achei que ia ter mais gente. Mas não está tanto não. Está cedo ainda. Está cedo, né? Então muito obrigado aí. Vamos continuar, gente. Mas tá. Tem mais vídeo aí. Vocês vão se inscrevendo aí no canal. Vão deixando o like. Inverno muito bom. Hoje dia 5 de abril 2023. É uma quarta-feira. Uma manhã inovoada. Com todo mundo aí pegando peixe. Isso é uma tradição. Isso é uma festa. Isso é uma brincadeira. Né, gente? Tem gente que não vem... Ah, mas vem pra olhar. Pois é. Isso aí, pessoal. Muito bonito hoje o tempo no voado. Manda um abraço também ao nosso Gonçalo de São Mateus. Francisco Araújo de Brasília. Todo o pessoal. Um abraço a meu amigo Nelson lá em Portugal. Ele é fã do Ana José de Jair. Nelson de Portugal. Nelson, essa lá foi descoberta pelo portuês Manoel José de Carvalho. No ano de 1750. Dia 29 de setembro. Ele veio aí da sua cidade de Portugal. E fundou esta cidade. Tudo bem? Aqui está a paróquia. Onde ele plantou um buzeiro. Nessa data. E depois, tudo bem. E depois continuou hoje a paróquia de São Miguel Aranjo. Gente, vocês que estão passando aqui por trás. Despeçam a dor. Muito cuidado. Porque um deles joga a vara pra jogar. Se pegar na orelha ou no olho. Onde ele pegar, já sabe. Não arranca fácil não. Tem que ir pro hospital. Por isso, vocês tem que ter cuidado. Eu já vim de chapéu e óculos pra não acontecer. Tá bom? Beleza. Onde rebola a vara, rebola com força. Eles hoje estão tudo com a... Lá ele. Estão tudo com a vala na... O cartãozinho do YouTube do Zé de Jair. Isso aí já vai ser. Assim, me sei e dou já. Olha aí, meu amigo. Pra ser lembrado da pessoa ali. E eu posso filmar você? Lá ele. Eita, rapaz. O Isso aí foi... A meta azul fez sucesso. É. Fala Cabuloso. Opa! É o seu nome? É o seu nome, meu amigo? Ele aqui é Cabuloso. Cabuloso? É. E você? Meu amigo Cabuloso. Meu nome é Zé de Jair. Hein? Zé de Jair. E eu sou Zé de Jair. E é? É, não está aí? Porra! Não foi bom. Parecido. Beleza. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui no... Boa! 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 Eu estou vendo aí o peixe que vai dar. E não vai dar essas coisas não. É porque botaram ração ali. Ah! Não podia fazer isso. Opa! Adeu peixe, gente. Adeu! Opa! Olha aí, rapaz. Olha o peixe. Eita, rapaz! Esse é um peixe Mussu. Não, doutor. Isso aqui é a espécie aqui. Só que pe... Esse sanzu aqui... Tu já conhecia esse peixe? Doutor, esse sanzu aqui é... Juntamente pra isso. É especial, né? Bota a mata no pescoço. Aê, gente. É peixe russaro, gente. Rapaz, o primeiro eu filmei aqui. Eu não conheço. Esse peixe. Analzinho. Analzinho já. Assim no estrito já. É, viu? Vai, galera. Nem tem mais peixe não. Ah, não tem mais peixe. Epa, rapaz. Esse cara aqui é meio artista. Faça a sua própria... Ana aí, meu amigo. Pra ajudar... Não, não, não. Segue lá no Instagram. Gustavo Paulino. Paulino Paulada delas. Ximaria. Segue lá no Instagram. Isso aí. Muito obrigado. Paulino lá do Ziera. Gente, tem bastante gente hoje aí, gente. Ora, eu ia ver um levantamento de um peixe aí. Mas parece que o negócio aqui tá meio parado pra peixe. Viu, gente? Hoje a praia não tá pra peixe não, gente. Todos os amig... Opa! Esse... Abaí rebolou longe. Olha que parte bonito. Olha aí, gente. Muita gente passeando. Muito cuidado. Pra não ser pé ou pelo anzal. Porque... O peixe é difícil. Mas quem tá passando atrás pra ser pé pro anzal é bem facinho. Eu já tô de óculos e chapéu. Eu já tô preparado. Só as pé... Peixe, né? Até a hora eu ainda não vi peixe não. Parece que... Eu mesmo tenho que comprar peixe lá onde tem pra vender. É verdade que aqui... Aqui tá... Meu amigo... Levando tem um... Apareceu um cago. Porra! Um cago. Tem muito? Eu conheço, filho. Sai daqui, caralho. Opa! Olha aí. Ah, rapaz! Ah, é um... Ah, a do... Eita! Que peixe é esse? É o peixe cago. E é? Tira uma... Ele sai pra comer não. Tem gente que come. Mas solta o bichinho. Isso aí, pessoal. Solta pra natureza. É, gente. É pequeno, mas é um tucunaré. E foi perto pela moça aí, gente. Olha aí a traíra. Beleza. Ou mais... Essa? Olha o tamanho de tucunaré, gente. Eita! Dá uns dois quilos. Maria, tu mora onde, Maria? Oronel João Pessoa. Ela gosta de falar em Oronel João Pessoa. Ela gosta de falar em Oronel João Pessoa. Ela manda um abraço pro pessoal do Oronel. Gente muito boa. Pessoal vem a ver. Pessoal do Rio Fino. Opa! Opa! E a nossa amiga... Nosso amigo... Regiano Teixeira de Arvalho. Filho de João Arretão. É fã do canal Zé Jair. Tudo bom, meu amigo? Beleza? Olha aí. Mais um amigo. Olha aí. Beleza. Não tô junto. Tu vem pescar o peixe pra poder não comprar, não foi? Foi. Mas você tem... Cuidado. O peixe aqui hoje pode... Olha aí, meu amigo. Um ratãozinho do YouTube Zé Jair. Obrigado. É muito obrigado, viu? Deus abençoe a sua família. Meu nome é seu esposo. Meu esposo Leonilson. Leonilson. Tem filho? Tenho. Todos os filhos? Tenho. Três filhos. Manda um abraço aí pra sua família que mora em São Paulo. Todo mundo tem gente de São Paulo. Pronto. Muito obrigado. E Deus abençoe. Tchau. 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 Gente, vocês estão passando por trás, muito cuidado, 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 é o anzol, o anzol é um dele pé, ah não é o Zé de Milso, ele não solta fácil não, tem que ir para o seu pau, que é o nosso vereador Zé de Milso, se apresentar aqui, homem de seis mandatos aqui na cidade de São Miguel. Cinco mandatos, mas vamos fazer isso, se der ou se der. Então já resiste, os seis vai ser. Estamos aqui do outro lado da entrada e perto do Heróis. Beleza. E a Arantil, atrás vim aqui. Esse aqui também pegou um. Pegou um. Gente, bastante gente hoje aqui no parque da Arantil São Miguel, você indo pegar o peixinho para a Semana Santa nesta quarta-feira, neste dia 5 de abril de 2023, gente. Olha lá, hoje está cheia e o peixe está lá mais para o fundo, gente, fica mais difícil de ser peço, mas vai dar certo. O peixe, meu amigo, vai ali inchar a do peixe e tem para vender. Aí vai inchar a do peixe de frente à igreja e lá tem para vender. Eu mesmo vou comprar lá, né, porque eu não tenho horário de peçar. Ah, tudo bom, meu amigo? Ah, está uns Zé de Jame no YouTube aí, você já conhece, né? Zé de Jame, então já vai ter 5 mil nisso aí. Então, opa, meu amigo, muito obrigado, meu amigo. E vamos continuar, já está uns 23 minutos, vamos encerrar esse vídeo aí no momento, gente, para começar outro. Agradeço a todos vocês, acompanha o canal Zé de Jame, quase 7 mil pessoas acompanham o canal. Então, muito obrigado, até o próximo vídeo, meu amigo Luizinho, muito obrigado, meu amigo Luizinho. Beleza, acompanha o canal Zé de Jame já. E então, Damião, nós estamos hoje aí, você vai sair dia 15 de mar de São Paulo, vem para Brasília. Se Deus quiser, né, minha filha também em junho. E hoje nós estamos aqui registrando esse momento. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Não esqueça de passar por esse vídeo e deixar o like dessas maravilhas que sempre estou fazendo. Hoje está um pouco embaçado, está muito inovado, mas tem bastante gente pegando peixe aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo.